O tema de hoje é um tema muito legal, onde bastante pessoas têm dificuldade em ter gerenciamento de risco, principalmente para o trader, que é o profissional que opera no mercado financeiro da Bolsa de Valores em específico. Comentando bastante sobre o mercado de índice futuro e o mercado de dólar. Falar de inteligência emocional, fazer aqui uma educação financeira com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde a oportunidade aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa as notificações. E se você gostar da aula de hoje, deixa o seu like por gentileza. É uma maneira muito legal de nós conseguirmos ampliar e levar informação de qualidade para todo mundo que está buscando. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos falar aqui de alguns aspectos de inteligência emocional. E também com relação ao gerenciamento de risco, eu quero compartilhar a minha tela com você. Vamos lá? Seguinte, um fator muito importante que nós precisamos ter é o fator da inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso? De repente, você que vem do tradicional, de repente você é algum empresário, você tem alguma indústria, algum comércio. Ou se de repente você é estudante, CLT, servidor público, ou muitas vezes aposentado, de repente na atual situação desempregado. Num modelo geral, porque a Bolsa de Valores está para todo mundo, o que nós percebemos? Nós temos o tradicional. E quando nós entramos no mundo da Bolsa de Valores, a gente abre o nosso computador, principalmente falando do mercado de futuros, mercado de índice, mercado de dólar. A gente vê um volume de dinheiro muito grande na nossa frente, sendo negociados ao longo do dia bilhões de reais. Então aquilo é muito glamuroso, nosso olho brilha. E a partir do momento que você faz operações dentro do índice, dentro do dólar, você vê que existe aí uma simplicidade em você ganhar dinheiro. Então você acaba ganhando muito rápido. Isso é um grande vilão. Porque, da mesma maneira que se você não tem técnica, você não tem estratégia, você não tem disciplina, o que acontece? Vai tudo por água abaixo. Do jeito que você ganha, o mercado leva. Porque o mercado é soberano. O mercado da Bolsa de Valores não está nem aí para você se você tem que pagar empréstimo, você tem que pagar financiamento, se você está devendo para alguém, ou seja, ele não está nem aí. O mercado manda e a gente tem que respeitar o mercado. Então a gente tem que ter essa inteligência emocional de saber que o mercado é soberano. E a gente tem que respeitar o mercado. A gente não pode deixar a emoção tomar conta disso. Por isso que o gerenciamento de risco é muito importante. No primeiro momento, nós temos que definir, você que está começando agora, definir o valor que você vai entrar na Bolsa de Valores. O que isso quer dizer? E eu vou, repito, fazer aqui uma continha com você. Definir o valor que eu vou entrar na Bolsa de Valores. Então, vamos ver o que significa isso. Vamos imaginar, também não precisa falar o quanto você ganha, mas vamos falar um ticket médio aí, não quero puxar para mais, para menos, eu só vou fazer uma conta, uma leve conta, só para a gente ter um direcionamento. Depois você vai ter o seu número de quanto você ganha, quanto você gasta por mês e assim por diante. Mas vamos fazer uma seguinte conta aí. Vamos falar que, de repente, no seu mês, você ganhe R$2.000 limpo, certo? Desses R$2.000 que você ganha, você vai ter que fazer uma educação financeira aí dentro da tua casa. Então, você vai ter que colocar os seus gastos aí. Então, de repente, você vai colocar lá um aluguel. Eu vou fazer valores bem simples, bem para a conta fechar, só para te dar um direcionamento. Beleza? Então, exemplo, eu pago lá R$500 de aluguel. Você tem algum, de repente, algum boleto, alguma coisa que é muito crucial, por exemplo, um plano de saúde? Por exemplo, um plano de saúde? De repente, você paga lá, exemplo, R$200. Você vai colocando os gastos que você tem, os gastos fixos que você tem. Então, você vai ter lá, você vai ter água, você vai ter luz. Água, luz, telefone. Você vai ter alguns outros impostos. E assim, você vai colocando tudo que são os seus gastos aí. E aí, repetindo, é só para te dar uma referência. Você vai colocando e alencando os valores aqui. Falar que venha a sobrar no seu mês R$500. Desses R$500, quanto que, de repente, você estaria aí disposto a colocar na bolsa de valores na modalidade trade? Para operar índice, operar dólar ou para operar os dois? Desses R$500 que sobrou, quanto que você vai colocar para investir? Aí, você fala assim, qual o dinheiro que eu vou colocar que eu vou ficar confortável? Que, de repente, esse dinheiro aí, eu não passe tanto sufoco. Quer saber? Eu vou colocar R$250. Desses R$500, R$250, eu vou colocar para o meu aprendizado na bolsa de valores. Beleza? Então, você vai colocar R$250 por mês. Cada um tem seu número. Beleza? Para começar na modalidade de índice futuro ou dólar, geralmente, para ter um caixa saudável, seria interessante... Para ter um caixa saudável, seria interessante você começar com capital de R$1.000,00. Para você ter uma gordura na conta da corretora, porque ao longo dos trades que você for fazendo, entre ganhos e perda, você tem uma gordura bacana lá. Então, o que eu falo? Se eu for começar com R$1.000,00 e eu junto R$250,00 por mês, eu teria que fazer o quê? R$250,00 vezes 4 meses. Isso daria os R$1.000,00, sendo extremamente pé no chão e calculista. Beleza? Então, eu teria que me esforçar, juntar 4 meses, R$250,00 para começar na conta real na bolsa de valores. Certo? Show de bola! Então, eu já tenho R$1.000,00, passei pelo período de simulador, estou tendo as minhas metas, minha consistência e vou migrar para a conta real. Então, vamos falar desse cenário aqui, de R$1.000,00 para R$1.000,00. Beleza? Voltemos lá. Definir o valor que vai entrar na bolsa de valores. Então, eu vou definir que, nesse exemplo que eu dei, eu preciso de R$250,00 por mês, durante 4 meses, coloquei R$1.000,00 na conta da corretora e eu vou operar um contratinho. Então, legal, show de bola, pé no chão e vamos acelerar aí em 2020 com o nosso gerenciamento de risco e as nossas operações. Tamo junto? Obrigado mais uma vez.